Música Não interessa ser usada, ela tem o seu valor A idade não importa, importante mesmo é o seu amor Vem pra cá mulher madura, vem pra cá mulher fogosa Onde tá tudo que diz, lavou o bicho, volta nova Lavou o bicho, volta nova Mulher madura é o bicho, lavou o bicho, volta nova Lavou o bicho, volta nova Mulher madura é o bicho, lavou o bicho, volta nova Mulher madura é muito boa, mas a madura é melhor Seu carinho me mudiça e sabe fazer xodó Quando mais experiência é que o homem dá valor Cheirosa como uma poça, coibida como uma flor Não interessa ser usada, ela tem o seu valor A idade não importa, importante mesmo é o seu amor Vem pra cá mulher madura, vem pra cá mulher fogosa Onde tá tudo que diz, lavou o bicho, volta nova Lavou o bicho, volta nova Mulher madura é o bicho, lavou o bicho, volta nova Lavou o bicho, volta nova Mulher madura é o bicho, lavou o bicho, volta nova Mulher madura é o bicho, volta nova Lavou o bicho, volta nova Mulher madura é o bicho, lavou o bicho, volta nova Lavou-tá-no, lavou-tá-no Mulher mata é o bicho, lavou-me-chou-tá-no Lavou-tá-no, lavou-tá-no Mulher mata é o bicho, lavou-me-chou-tá-no Beleza, beleza